O Direto da Redação de hoje fala sobre uma avaliação de atletas que vai ocorrer no Tabajar aqui em Xancherê. Lembrando que o Direto da Redação tem um oferecimento da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, essa avaliação de atletas é voltada pra meninos que nasceram entre 2002 e 2009. Então, se você tem o sonho de se tornar jogador de futebol, pode participar dessa avaliação com a Dalberto de Jesus, ele que já passou pelo Palmeiras, pelo Londrina, e vai estar observando esses garotos na avaliação dia 19, 20 e também no dia 21 de julho. Mais informações pelo telefone que tá aparecendo no vídeo pra você poder participar dessa avaliação aqui no município de Xancherê. É o canal ideal, trazendo mais informações direto da redação.